O Atlético treinou na cidade do Galo nesta sexta-feira, pensando na partida de domingo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O técnico Lever Kulp está focado no objetivo de pontuar fora de casa. O Campeonato está apenas começando, mas é muito importante pontuar. Então é um momento que nós temos que dar uma continuidade nesses bons jogos que nós fizemos. E ainda tem muita coisa pela frente. Mas o importante é que eu não gosto muito de fazer muitos planejamentos. Eu gosto de concentrar todas as forças no próximo objetivo, no próximo jogo. E é o que vai acontecer agora contra o Atlético. O grupo segue nesta sexta-feira para a capital paranaense. Amanhã, treina no Ecoestádio. O capitão Leonardo Silva também fala do jogo do fim de semana. Esse é o nosso objetivo, vencer a partida. É difícil jogar lá, sempre foi. Eles tentam fazer uma pressão grande no começo do jogo, a torcida empurrando. Mas a gente tem que manter o equilíbrio, a cabeça no lugar. E saber que nós temos condições de vencer lá, de trazer os três pontos. E, se possível, continuar ali na briga, nesse comecinho de campeonato, para continuar sempre entre os primeiros. Galo Galo Galo!